Vamos falar de CPMI porque ela volta para os trabalhos amanhã, já esperando o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez, mas também vai vir pressão para cima dele, Marcos Duval, a oposição quer afastar Marcos Duval dos trabalhos da CPMI e o Supremo já avisou que enquanto ele e André Fernandes estiverem sentados lá, nada será remetido à CPMI porque entende que tendo dois investigados não tem como abrir conteúdo de investigação sigilosa para uma CPMI que abriga duas pessoas acusadas de terem urdido, tramado, convocado, ou sabe Deus mais o que, os atentados antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Eu vou falar direto com ela, com a Tainá Farfã, que traz as novidades e as expectativas para esse trabalho de amanhã. Tainazinha, é com você. Oi, Dani. Antes de mais nada, ótima tarde para você e para quem está acompanhando a gente aqui no 360. Olha, pelo que eu consegui apurar até agora, o presidente dessa CPMI do 8 de janeiro, o deputado Arthur Maia, deve insistir amanhã em dois requerimentos que já foram derrotados anteriormente. Um desses requerimentos é para a convocação do GDias, que você trouxe, e um outro requerimento para ouvir o ex-diretor adjunto da BIM, o Saulo Moura Cunha. A tendência, também pelo que eu ouvi de parlamentares da base governista, Dani, é que esse requerimento de convocação do GDias, do Gonçalves Dias, seja, sim, derrotado novamente amanhã. Isso se, depois de conversas desses parlamentares da base governista com o presidente dessa CPMI, se ele insistir em pautar, de fato, esse requerimento já com a derrota garantida. A ver, lembrando que a base governista é maioria nessa comissão parlamentar mista de inquérito, cheguei a conversar ali com alguns deputados petistas que afirmaram o seguinte, que eles devem, sim, apoiar esse requerimento, essa oitiva do Gonçalves Dias em algum momento, mas que essa não é a hora. Bom, amanhã é o dia da primeira oitiva, o primeiro depoimento dessa comissão parlamentar mista de inquérito que apura os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O primeiro a ser ouvido será o ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vazquez, lembrando que, na época, no segundo turno das eleições, foram feitas mais de 500 operações em estradas do país contra transporte ilegal de eleitores. Essas operações acabaram suspensas pela Justiça Eleitoral. Silvinei chegou a uma semana antes do segundo turno declarar voto em Jair Bolsonaro, depois apagou esse post. Pois bem, já foram aprovados ao todo 35 requerimentos nessa CPMI do 8 de janeiro. As datas ainda não estão fechadas para partir da semana que vem. Há uma expectativa muito grande em relação à oitiva de Maurício e de alguns parlamentares com quem eu conversei já falaram que vão pressionar para que essa oitiva já aconteça a partir da semana que vem. Quinta-feira, lembrando que essa CPMI faz essas reuniões, os encontros, sempre às terças e quintas pela manhã. Na quinta já tem outro depoimento marcado, serão dois, duas testemunhas daquela ameaça à bomba no aeroporto aqui de Brasília, que aconteceu no dia 24 de dezembro. E aí será a vez das oitivas de duas testemunhas, que são um, Jorge Washington de Oliveira Souza, que foi condenado por participar do atentado, e o outro será o perito responsável pela elaboração do laudo da Polícia Civil do DF, que é o Valdir Pires Danta Filho. Esses dois requerimentos são da relatora, a senadora Elisiane Gama, e ela disse que a intenção é traçar ali um cronograma, relacionar esses atos anteriores ao fato do dia 8 de janeiro. Então esse é o objetivo dela, ouvir essas testemunhas também. Vamos seguir acompanhando então essa agenda e como vai ser essa reunião de amanhã, essa sessão amanhã dessa CPMI do 8 de janeiro, que promete com essa primeira oitiva e também com esses requerimentos que estão previstos e tantas outras coisas que você trouxe também, né, Dani? A gente tem aí a questão do senador, temos também essa oitiva que está prevista do Mauro Cid a princípio, possivelmente para a semana que vem, vamos ver como é que eles vão fechar essa agenda da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Volto com você no estúdio. A Iná, e ainda tem a questão do Marcos Duval, né, que vai ter a permanência depois da operação da Polícia Federal, em todos os endereços dele, inclusive do Senado, na semana passada, vai ter a permanência na CPMI questionada. É, já tem questão de ordem aí sendo preparada, já pronta, na verdade, para ser apresentada amanhã. Um desses deputados é o deputado Rogério Correia do PT, que já se manifestou publicamente. Outros deputados também, principalmente da base governista, estão questionando a permanência do senador Marcos Duval. Rogério Correia, por exemplo, disse que investigado não pode investigar. A ver como é que vai ser essa movimentação amanhã. amanhã vai ser uma sessão quente, viu, Dani? A gente vai estar ali acompanhando bem de perto. É o primeiro dia efetivo de trabalho da CPMI. Vamos acompanhar com lupa. Obrigada. E aí E aí E aí